Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites e no vídeo de hoje é um trecho do Gabriel que a gente separou aqui para vocês explicando quais são as vantagens e desvantagens de você usar uma hospedagem compartilhada, ou seja, um servidor que além de hospedar o seu site vai hospedar vários outros sites de outras empresas também. Então vamos ver quais são as vantagens e desvantagens. Vamos lá, Gabriel. Vamos começar pelas desvantagens aqui. Então, a principal desvantagem é a disputa de recursos. Então imagina que você tem ali um computador mesmo. Esse computador tem uma quantidade ali de núcleos no processador que ele tem. Vamos dizer que tem quatro núcleos. Geralmente tem mais, mas vamos dizer que tem quatro núcleos. Você tem ali dez sites, esses núcleos que são como o cérebro mesmo do computador, eles vão espalhar ali o processamento deles para essas dez pessoas que estão hospedadas ali no mesmo servidor. Uma sobrecarga, por exemplo. Então, todo servidor, ele tem um limite de acessos simultâneos que ele pode ter. Então, vamos pôr ali num evento, numa Black Friday da vida que está todo mundo fazendo uma promoção. Se cai um servidor compartilhado, se uma pessoa consegue, por exemplo, derrubar um servidor, ou se várias pessoas derrubam um servidor, vai cair de todo mundo. Não vai cair só o seu servidor, só o servidor da pessoa que está ali compartilhando com você. Cai o servidor inteiro. Primeiro, risco de ser infectado. Se uma pessoa utiliza um plugin pirata, compra aquelas licenças do Elementor que a gente vê por aí, de 39,90, utiliza no servidor compartilhado, ou baixa em algum site ali pirata, utiliza no servidor compartilhado, e se tiver algum malware, algum problema nesse plugin, ele pode infectar ali os outros sites dos outros servidores. Se a gente colocar ali, voltar para a analogia ali do ônibus, por exemplo, imagina que os sites dentro do ônibus são as pessoas. Imagina que entra uma pessoa doente ali dentro, com uma doença contagiosa. Cara, vai infectar todo mundo ali dentro. Da mesma forma, vai funcionar com o servidor. E, geralmente, a hospedagem compartilhada, elas são, intencionalmente, low budget, que é barato. Então, eles usam mais ali os materiais mais baratos, vamos dizer assim. Eles não usam as ferramentas das melhores qualidades. Então, o banco do ônibus é de plástico, talvez não tenha o ar-condicionado, o que tem no carro, e esse tipo de coisa. Então, intencionalmente, eles utilizam algumas ferramentas mais baratas. Por isso, pode ser, não estou dizendo que sempre vai ser, mas por isso pode ser que a hospedagem tenha uma qualidade um pouco inferior. Mas nem sempre a hospedagem compartilhada tem qualidade inferior. Então, a gente tem aí o ônibus, que é a nossa hospedagem compartilhada. O carro aqui poderia ser, por exemplo, a nossa hospedagem VPS, que seria um meio termo em relação a preço. E a Ferrari ali poderia ser uma hospedagem cloud, por exemplo. Que aí, pô, você... Um servidor dedicado, né? Isso, é um servidor dedicado, só está você lá dentro, você dita as regras ali dentro. Uma coisa mais controlada, entendeu? Mas, pode falar. E o José fez uma boa observação. Servidor dedicado não custa menos do que 700 reais. Mesmo exemplo da Ferrari, né? Tipo assim, não espere ter um servidor dedicado barato, sacou? Você não vai comprar a Ferrari ali por 20 mil reais, você não vai achar, sacou? Mesmo com o servidor dedicado, ele é mais caro, mas você está pagando justamente para essa performance. Tem que entender também qual cliente, qual tipo de site que você está criando, né? Uma pergunta que a gente sempre vê o pessoal comentando, tipo, pô, mas vocês indicam a HostGator, que é um servidor que não tem a performance boa? Pô, se você parar para analisar, a HostGator, ela custa 100 reais, 150 reais por ano. Se você pega uma hospedagem VPS, por exemplo, a gente está fazendo um teste no nosso site em uma hospedagem VPS, eles cobram mais de 1.500 reais por ano. Então, ao invés de ser 10, 15 reais a mensalidade, acaba sendo 150 reais a mensalidade, 100 reais a mensalidade. Então, imagina que você caiu ali no vídeo da Escola de Sites, no YouTube, como muitos de vocês chegaram através da gente, e aí no primeiro passo que eu passo de contratar um servidor, a gente fala para você contratar um servidor de mil reais. Será que faz algum sentido? Por que a gente recomenda a HostGator? Pô, para começar, para dar o primeiro passo, é um servidor muito bom. Para um site ali que não está ainda, para uma empresa que não está faturando, não está ganhando muito dinheiro, é um servidor muito bom. Ele tem um suporte bom. Ele funciona, ele fica pouco tempo fora do ar. Depois, conforme o site vai tomando outros objetivos, ou conforme vai tomando outro tamanho ali, o negócio, você pode sempre fazer o upgrade para outros servidores. Você sempre pode fazer o upgrade para outros carros, por exemplo. Vamos ver agora as vantagens da hospedagem compartilhada. Só um último argumento aqui também, que é o Fabrício comentou que a HostGator tem também os servidores dedicados. De fato, tem a porta de entrada lá, que é o servidor compartilhado, mas tem o VPS da HostGator, tem o servidor dedicado da HostGator. Então, de fato, você consegue fazer o upgrade na própria HostGator também. Mas, a gente vai entrar nesse assunto ainda, mas não adianta eles terem um servidor VPS se o equipamento que eles usam no servidor VPS é ruim. Então, vamos supor que eles usam um computador muito antigo ali para ser o servidor VPS. Pô, você tem um servidor VPS aqui, que é um servidor dedicado para você, com SSD até, mas é um computador ali de 95, por exemplo. Pô, a gente tem ferramentas mais rápidas hoje em dia. A tecnologia está atualizando. Mas vamos voltar aqui para as vantagens de uma hospedagem compartilhada, que era justamente o que eu estava falando agora da HostGator. Pô, o preço das hospedagens compartilhadas é excelente. Para quem vai começar, para quem vai entrar nesse mundo, é sensacional. A gente gosta de falar, inclusive, que, pô, para você comprar a anuidade ali da HostGator, é como se você estivesse fazendo o investimento de um livro ali para uma escola de inglês. Pô, você gasta 100, 150 reais. Quanto que é um livro para você fazer um cursinho de inglês ou um cursinho de informática? Quanto que é um livro na escola, por exemplo? Então, para você dar esse primeiro passo, pô, você está fazendo o investimento de um livro ali para um ano. Suporte técnico. HostGator dá suas pisadas na bola, às vezes fica muito cheio de suporte técnico. Sim, mas eles sempre resolvem nossos problemas. A gente nunca teve problema muito, caraca, a gente não conseguiu resolver. No máximo, a gente teve que ficar na fila ali esperando bastante tempo. E a facilidade de uso, né? É uma ferramenta totalmente user-friendly. Ela é pensada para que você, para que o usuário básico, inicial ali, consiga fazer toda a gestão do servidor dela de forma mais fácil, mais automática. Geralmente, os servidores VPS, os servidores cloud, eles são mais complicados, eles são mais complexos, tem menos ferramentas ali para o usuário nível básico. Porque eles entendem que, pô, se você está investindo aqui R$1.500 por ano, você deve manjar, você deve ter um profissional para cuidar disso daqui. Não precisa ter ali a ferramentazinha básica, mastigada para você. Então, tem todas as vantagens de você ter uma hospedagem ali compartilhada. E é isso aí. É importantíssimo que quando você esteja fechando um projeto com o seu cliente, você saiba explicar essas diferenças, as vantagens e as desvantagens, para que você possa entender a necessidade ali do seu cliente e fazer uma boa recomendação, saber instruir ele qual que é o melhor caminho para aquele caso. Tá bom? E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Deixe seu like, deixe um comentário aí embaixo. E é isso aí. A gente te vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho